Trapado meu querido, 99% vagabundo Atenção mulheres que são interesseiras, o Renan tem um papo interessante Aí, tu quer conhecer o Johnny, o setor agroça Da vida que é e do jeitinho que tu gosta O Renan já vem lançando para os nomes dos amigos Tu sabe o nosso monte, nós é um pireto Se sair com o Renan, você ganha diamante Se sair com o DJ Anderson, tu ganha diamante Tenta, 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 tenta Tenta pros traficante, tenta pros traficante Tenta pros traficante, tenta pros traficante Tenta pros traficante, tenta pros traficante Olha como é que tá gostoso pra mulher Você tá no baile com as suas amigas, curtindo o momento Tá cheio de manha, cheio de manha, cheio de manha Não se aconha, encosta em mim piranha E sarra em mim piranha E sarra em mim piranha E tu vem que tá gostoso e sussurrona lá de chão E tu vem que tá gostoso e sussurrona lá de chão Hoje tu vai ter que dar Hoje tu vai ter que dar Não pense que é putaria Mas hoje eu vou te falar Não viar que é safadinha Hoje tu vai dar Hoje tu vai dar Vai dar um rolê de moto na praia em qualquer lugar Hoje tu vai dar Hoje tu vai dar Vai viajar na nave Olha o meu tentou solar Não vira sua foto, ela vem pra favela Atrás do traficante É quem? As mutiãs Elas não querem ser fiel Elas só querem ser amantes É quem? As mutiãs Viu na cabeça do titicão Vai novinha até o chão E vim nesse popozão E chegando Quando vê o Renan Para na frente e bota a mão no chão Fica de quatro e treme no posão Fica de quatro e treme no posão Fica de, fica de, fica de, fica de Tivado de quatro e treme no posão E chegando Fica de, fica de, fica de, fica de Fica de, fica de, fica de Fica de, fica de, fica de Quatro e quatro e treme no posão E chegando E hoje tu vai dar Mãe Fica de, fica de, fica de, fica de Corrito Ai, ai-a-wa Oi Tchau, tchau.